Olá pessoal aqui quem fala é Erika e este é o canal Hora da Creep Se inscreva e deixa o like é muito importante hein Se não o Creeper vai puxar o seu pé de noite só tô avisando E antes de começar o vídeo eu gostaria de mandar um abraço para todos os membros E também para o pessoal do Valeu para Vene e Bianca E um abraço para o Rafa Free Fire Que além de nos dar valeu é um membro nível Creeper Então gente muito obrigada pelo apoio E se você quiser receber um salve antes do vídeo Basta nos enviar um valeu ou se tornar membro Que além do salve receberá benefícios especiais Esse vídeo é sobre uma série do TikTok chamada Spongebob Pandemic Oh pandemia do Bob Esponja E nele explica que tudo começa como um dia normal na fenda do biquíni Até Bob Esponja aparecer Ele estava magro com seus poros contraídos e multiplicados pelo corpo Sua pele estava seca e sua língua putrefata Com dificuldade ele pedia ajuda Mas os outros estavam assustados e o deixam morrer Então em seguida surge Patrick e ele carrega o amigo até sua casa Conforme o dia passava O personagem notou alguns buracos aparecendo em seu corpo E ao chegar a noite já era tarde demais para ele Pois o mesmo já estava infectado No dia seguinte foi declarado estado de emergência Pois Bob Esponja estava infectado e assim a doença se espalhou O lugar inteiro já estava contaminado pela infecção E ali encontrou-se o casco do senhor Sirigueijo vazio Mais um dia se passa e a personagem Sandy está disposta a fazer uma cura para essa pandemia Juntamente de Lula Molusco e Larry Lagosta E assim muitos outros dias se passam Até que de repente uma horda de infectados os encontram E nessa horda estava a senhorita Puff Completamente tomada pela infecção Os monstros quebram a cúpula da Sandy E com esforço os três conseguem derrotá-los Porém a senhorita Puff Acaba sendo morta no processo Por Larry Lagosta No quarto dia Plankton cria um traje do Bob Esponja para se proteger Em meio a isso O personagem Rabisco Começa uma rebelião na fenda do biquíni Contra o Netuno O rei dos mares Rabisco esperava que Netuno fizesse alguma coisa Quando tudo começou Mas ele não o fez E por isso Criou ódio pelo personagem E consegue prendê-lo Assim se tornando O novo rei dos mares Jacende e Lula Molusco Vão em busca de Plankton Para unirem sua inteligência E encontrarem a cura Enquanto Larry Lagosta Vai embora E mata apenas com os punhos Os infectados Que encontra no meio do caminho No entanto Perde um de seus braços E continua sua jornada Até ser preso por Rabisco Após isso É mostrado o senhor Sirigueijo Que estava até então desaparecido Junto de Plankton Que diz que melhores amigos Sempre se ajudam Na próxima parte É descoberto Como o vírus esponja Funciona Através de um personagem Chamado Fred Que está infectado O primeiro sintoma É cansaço extremo Seguido de manchas E machucados na pele Posteriormente A boca do hospedeiro Fica completamente seca E finalmente A transformação acontece No quinto dia Larry chega na casa Do Rabisco Qual pretende Transformar ele E os outros Sobreviventes Em servos Nessa hora Rabisco Demonstra ser um personagem Mal E egoísta Que se aproveitou Da situação Para tomar o lugar De Netuno O mesmo O mesmo O mesmo Explica que conseguiu Efetuar seu plano Através de seus aliados Que são as outras formas De Bob Esponja Como o Bob Esponja Das Cavernas E abrasivo O lado verde Da esponja Nesse meio tempo Que estava com o Bob Esponja Que estava com o Bob Esponja Hora Bob Esponja Se transforma Naquela criatura grotesca O Paciente Zero Logo A criação de Sandy É a causa do vírus Patrick então decide Atacá-los E ele consegue Pegar Lula Molusco E Sandy O ataca Com sua arma Mas Patrick Tem capacidade De se regenerar De repente Plankton Aparece Para ajudar Com sua armadura De Bob Esponja Mas esta É completamente Destruída Por Patrick E Plankton É pego Pelo mesmo Quando Patrick Estava pronto Para devorá-los Ele escuta Um som Vindo da casa De Bob Esponja E assim Solta os dois Que caem E o Bolha Suja O salvam Ao mesmo tempo Seu Sirigueijo Sai de dentro Do Siricascudo Onde Plankton O mantinha preso E vai em busca Do som Que também ouviu Plankton Implora Para que ele Não vá Até Bob Esponja Ele tenta Fazer Com que Seu Sirigueijo Se lembre De sua vida Antes do vírus Da amizade Que eles tinham Do Siricascudo E até De sua própria Filha Insiste Em querer Salvá-lo Plankton Começa A chorar Mas Interrompido Por sua esposa Karen Ela E os outros Sobreviventes Avisam Que precisam Se esconder Pois tem Uma horda De infectados Vindo em direção Deles Por conta Do chamado De Bob Esponja E assim A primeira temporada Da série Termina Com a imagem Do monstro Em que Bob Esponja Se transformou Já na segunda parte Vemos um guarda Se defendendo Dos infectados E de trás dele Surge algo parecido Com um tritão Que o devora Em seguida É mostrado O abrasivo Que provoca Netuno O chamando De raça patética De Possendon E se gaba De ter o derrotado Depois É revelado A imagem De uma vidente Vendo tudo Que está acontecendo Através De uma bola De cristal E ao fundo Uma figura Aparece Dizendo Eu vou Te salvar Pai E por fim Terminamos Com um Estilhãozinho Triste Infectado Mas Com consciência Ainda Dizendo O que estava Melhor Antes E vendo A imagem Do homem Sereia Puxa O gatilho De sua arma E dá Dois tiros Um contra Seu melhor Amigo O homem Sereia E outro Contra Si mesmo E esse Foi o último Episódio Da série Até o momento Em que estou Fazendo o vídeo O que será Que vem a seguir Muito obrigada A você Que assistiu Até aqui E se curtiu O vídeo Se inscreva E já Deixe o like Para ficar Por dentro Das novas Creepypastas Que postamos Toda terça E sábado Às 6 horas Da tarde Deixe o like E se inscreve E se inscreve E se inscreve E se inscreve